Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou mostrar, vou fazer um timelapse ou um pouquinho mais acelerado da montagem do F-550, tá? Então eu vou montar os ESC, vou fixar os motores, tá? Tudo no frame, montar a APM, ok? Então vai ser essa montagem básica primeira. Vou ver se der tempo, eu termino inteiro colocando o Power Module pelo menos, mas ainda não vou ligar tudo, não vou ligar a termometria, não vou ligar GPS, não vou ligar tudo ainda. Primeiro eu quero regular, fazer ele funcionar sequinho, para depois colocar o resto e fazendo os vídeos com calma, beleza? Então eu vou virar a câmera e vamos montar os ESCs na placa de distribuição, vamos ver se eu soldo já o Power Module e vamos fixar os motores e a APM, beleza? e vamos lá. Bom pessoal, vocês viram aí? no timelapse que eu soldei todos os ESCs e já fixei direitinho aqui a APM, né? Eu coloquei aqui o Power Module, né? Tirei tudo, agora vou isolar tudo direitinho. A única coisa que eu fiz que eu não filmei foi soldar esse cabinho aqui JST, que fica uma saída para o que eu quiser ligar de sistema aqui embaixo, qualquer coisa que eu precisar eu uso dele, ok? Desculpa pelo barulho das motos aí que eu estou com a janela aberta, tá? Que está muito calor. Bom, o que eu vou fazer agora? Isso aqui eu vou deixar um pouquinho de lado, tá? Porque já está tudo pronto e eu vou começar a preparar os motores, tá? Estou aqui com dois kits da Mars Power, só que estou com um probleminha. Eu tenho um kit preto e um kit prata, né? Eles me mandaram errado, né? Já vão corrigir o problema lá, mas para não ficar esperando eu vou montar com quatro motores pratas e dois motores pretos, tá? Então vou separar aqui esses dois e vai ser esse aqui o kitzinho que eu vou utilizar primeiramente, né? Então você, esses dois aqui eu vou ligar nos braços, eu vou cortar lá nos braços vermelhos e quando eu receber mais dois motores prata eu troco para ficar bem bonitinho. Esse daqui eu vou colocar nos motores brancos. Primeiramente o que nós temos que fazer? Colocar os conectores banana aqui nos motores, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer o time lapse de novo ligando para soldar tudo isso daí direitinho, tá? Eu já tenho vídeo explicando tudo, então não a necessidade de eu fazer tudo mostrando de novo como soldar, tá? Então eu só vou pôr o time lapse aí na hora que eu tiver montando os braços, tá? Aqui no frame. Só para elucidar uma coisa aqui, tem muita gente que tem dúvida sobre o que? Esses motores aqui eles têm rosca, né? Eles têm a rosquinha aqui em cima. Só que como eles têm rosquinha? aqui eles têm um motor com rosca direita e um motor com rosca esquerda, né? O porquê que eles têm isso daqui? Para que a gente possa usar o motor com a rosca certa, com que ele faz que o torque que ele aplique sobre a hélice ajude a prender mais. Que é um problema muito recorrente que a gente tem de soltar a hélice naqueles outros motores, que nem aquele conjunto de amarelinho ou qualquer outro motor que não tenha essa porca com rosca aqui. E como que a gente identifica? Esse daqui que eu estou segurando aqui, ele é um motor de sentido horário à rosca. A rosca é sentido horário. Então esse motor que está aqui na rosca com sentido horário, eu vou usá-lo no que vira para o sentido anti-horário, tá? Por quê? O motor vira nesse sentido, porque a hélice vai virar no sentido anti-horário. O que que acontece? Quando esse motor aplica uma força na hélice, o intuito da hélice qual que é? É se manter no lugar que ela estava. Ou seja, ela está aqui, na hora que ele vai virar para cá, a força que a hélice faz sobre o motor é no sentido horário. E o próprio arrasto, né? Ou seja, a força que a hélice faz com que tenha sustentação gera um arrasto e isso vira no sentido horário, no sentido contrário da rotação dela. Então o que que acontece? Se eu pegar esse motor aqui, que a rosca dele é anti-horária, o que que vai acontecer? Na hora que a hélice fizer essa força contrária, pelo próprio atrito dela com a porca, ela vai fazer com que a porca se solte. Então o que que nós precisamos fazer? Que a hora que ele vire, ele faça uma força com que seria no sentido de aperto da porca. Então quando a rosca prende no sentido horário, a gente usa no motor que vai virar para o sentido anti-horário. Beleza? Espero que isso tire a dúvida de muita gente. Então eu vou soldar tudo isso daqui, vou colocar todos os conectores, deixa eu separar aqui, são todos esses daqui, né? Conectar, ligar os conectorzinhos aqui. Assim que eu tiver tudo colocado, eu vou fazer o time-lapse de prender nos braços aqui e com a ordem certa dos motores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, então já deu para vocês darem uma olhadinha aí no time-lapse, né? está montado o frame aqui do 550, do F550 com o controlador APM, tá? Então eu já fixei os motores, tá? Depois eu vou detalhar bem cada um deles, tá? Opa, peraí, tem coisa demais aqui. Bom pessoal, então vamos lá. Tem uma diferença muito grande do hexa para o quadre, né? Que é a numeração dos motores que é ligado aqui na APM. Qual que é a numeração da sequência? Motor 1, motor 2, motor 3, eles estão ligados aqui, olhando na APM aqui, é da direita para a esquerda, tá? Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, braço do motor 4, motor motor 5 e o motor 6, tá? Então fica um Y deitado aqui e um Y de pé aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Então essa é a sequência dos motores. Como que ficaram ligados os ESCs aqui embaixo? Eu coloquei aqui aquela trava que eu já mostrei, que o Roberto faz a impressão, vou colocar o link aí com o e-mail do Roberto, quem queira fazer, tá? Eu não coloquei o termo retrátil aqui ainda, porque eu tô sem ele nesse momento, mas logo logo eu vou fazer, tá? Vou colocar ele logo em seguida, ok? Bom, então estão aqui os 6 motores, todos eles bem fixadinhos aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu quero mostrar o mais detalhe que eu fiz na ligação da APM, tá? Principalmente com relação ao Power Module. A gente tem que minimizar a quantidade de cabo, tá, gente? Então o que que eu fiz aqui? Não sei se tá dando pra ver bem, eu desmontei, tirei o termo retrátil do Power Module e eu peguei um cabo, bem, uma bitola bem grande e soldei o Power Module diretamente na entrada de tensão, ou seja, o cabo da bateria vem aqui, a minha alimentação chega aqui, passa pelo Power Module e desce diretamente pra placa de distribuição de energia, tá? Então tá aqui, eu não sei se dá pra ver, eu vou ver se depois eu tiro uma foto e coloco em algum canto aqui com detalhamento um pouquinho melhor, tá? Então tá soldado direto aqui e depois ele alimenta a APM, tá? Os cabos dos ESC, eu deixei bem organizado aqui nas laterais e o receptor, como eu tô usando CPPM, né? Ou seja, eu tenho um único cabo no meu receptor que eu faço alimentação total, eu tenho que fazer esse jumper aqui, eu preciso colocar aqui na APM, tá? É a única coisa diferente. Qual a diferença? Poxa, eu tenho, o meu receptor não tem o CCPM, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar no mínimo cinco cabos aqui, do canal de um a quatro, mais o canal do Flight Mode. O que que falta fazer aqui agora, que eu ainda não fiz porque eu queria filmar pra vocês? É passar a fita isolante líquida, né? Que eu já mostrei no outro vídeo, que é da Kimati, que eu vou colocar na descrição aqui no vídeo. Eu só achei pra comprar em loja ou no mercado livre, tá? Na loja que eu costumo comprar meus ferramentos, meu material elétrico, eu encontro, tá? Então eu compro lá uma fita isolante líquida que eu vou isolar todos esses pontos de alimentação, ok? Pra não ter perigo de qualquer coisa que cai aqui em cima, fechar um curto, quem não é, que faz alguma coisa, derruba o meu drone. Assim como eu também vou isolar esse cabo aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, é a montagem básica. Já tá montado o receptor. Agora é só fixar a placa de distribuição, a parte superior do frame. Aqui, e o Hexa tá montadinho. Tá? Então, tem um espaço bem bacana lá, no meio dos dois, e sem contar tudo que eu tenho aqui em volta. Vou colocar o GPS aqui em cima, depois vou passar o cabo do receptor, e vou mostrar pra vocês o suporte de antena, que fica em 45 graus, as duas antenas aqui. No próximo vídeo eu mostro pra vocês, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo também. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por assistir o vídeo, e só pra fazer uma cócega, olha o que que chegou aqui pra eu fazer um review também. Beleza, pessoal? Então, só pra fazer um pouquinho de vontade, muito obrigado, e até a próxima.